Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai estar querendo adotar um bebezinho. E então, o bebê Sonic vai se propor para ser o filho do Homem-Aranha. Mas, o que o Homem-Aranha não esperava era que o moleque era um pirralho super insuportável, que vai acabar sendo abandonado no meio do oceano. Tá curioso pra ver isso daí? Então assiste o vídeo até o final. Ah, galerinha! Eu tô muito triste! Porque eu não tenho papais, porque ele... Depois eu conto essa história do lão de prosseguir na nossa aventura. Mas eu preciso de alguém pra poder me adotar. Será que esse tio quer me adotar? Oi, tio. Tio, você é me exato? Você parece... Alô, bota, criança enjoada. Sai daqui, vagabundo. Ai, para! Eu quero alguém pra me adotar. Ô, tio, você me adota? Não, eu não quero ninguém pra me adotar, não. Que voz horrível. Eu vou ver se uma garota me adota, porque os homens não querem me adotar de uma garota ali. Vem cá, loirinha, loirinha. Ai, sai daqui, garoto estranho. Sai, garoto estranho. Eu não quero. Ah, você tá com Covid? Tá espiando aí? Ainda bem, não queria ser adotado por você. Você que tá tirando foto, quer ser meu pai? Ah, eu não quero ser pai de ninguém, não. Ai, merda, então. Ai, meu Deus. Galerinha, deixa o like, porque ninguém quer me adotar e logo, logo irei contar a história triste que aconteceu com meus pais. Ai, eu vou procurar alguém. Tomara que eu encontre uma alma viva. Deixem like, porque essa alma vai aparecer. Será, galera, que o bebê Sonic vai conseguir encontrar um papai? Vai deixando o seu joinha pra gente ajudar esse bebezinho tão fofinho que é o bebê Sonic. Se inscreve no canal Brick Games pra acompanhar as três aventuras que tem todos os dias aqui, muito divertidas com os meus amigos da Gastagang. E bora ver se ele vai conseguir encontrar um papai e eu espero que ele não seja abandonado pelo seu pai. É, mas eu acho que isso vai rolar, né? Tava no título do vídeo. Bora ver. Ai, ai, mas que porcaria. Esse carro tá... Esse kart acabou quebrando e eu tô tendo que dar um jeito nele sozinho, essa lata velha. Minha vida tá muito sem graça sem uma criança, sabia? Eu precisava de uma criança pra brincar, jogar bola e falar palhaçada. Ah, só ficar derrotando o Dr. Octopus e ver não tá sendo muito chato. A minha vida tá muito igual sempre, todos os dias... Ah, ah, ah. Quem que é esse bicho azul estranho? Ei, quem é você? Hã? Ei, quem é você? Ei, garoto, volta aqui. Quem é você? Ah, ah. Hã? O que que tá rolando? Será que ele desceu aqui? Opa. Bebê, cadê? Oxi. O quê? Quem é você? Ah, 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 ah. Qual é o seu nome? O que que você tá fazendo aqui na praia sozinho? Cadê seus pais? Se você vir... Ah, vai ser falha dos meus pais. Ah? Ah! Fica na paz, garoto. Calma aí. Ah, ah. Ah, ah. Ah, papai. Ah, papai. Eu quero que você seja meu papai adotivo. Ah, papai adotivo? Papai adotivo? Eu não tenho nem moral pra cuidar de mim mesmo, que dirá de uma criança. Ah, droga. E aí, eu sou seu filho É fácil cuidar de uma criança, eu te ajudo Ai, olha só, bebê Sonic Eu quero entender qual é a sua O que que tá rolando? Ih, nem sabia meu nome, agora tá me chamando de bebê Sonic, é? É, lógico que você é bebê Sonic Você é um oriço azul, menor do que o Sonic Ih, cadê o seu pai? Eu lembro dele, ele era meu amigo, mas não tem bom que eu não vejo ele Ah, paz, paz Os meus pais morreram a se dedicar Uhul Meu Deus, galera Que pesado, coitado do bebê Ele tá passando por um momento muito difícil Ai, ai Bebê, tá, olha, e você tá abandonado? Uhul Eu queria um papai pra me cuidar Mas você, olha só, se eu te adotar Pra ser o meu filho, você vai ser bonzinho? Uhul Uhul Eu não senti muita firmeza, Homem-Aranha Ah, nem eu Tá, mas olha só Eu quero sorvete, papai Eu quero sorvete Olha, eu vou te adotar Mas se você for muito desobediente Eu vou ter que te abandonar Não, você não vai me abandonar porque agora eu sou seu filho Eu quero abraço quentinho Abraço quentinho Tá achando que eu sou Rogue, eu sou a peste? Vai, tá descartido Vambora Uhul Olha só, a moça aqui Eu vou ter que salvar ela Aqui Toma, pronto Meu Deus do céu Opa, o Semenzato É um vilão, é um vilão Toma Pronto Destruí ele Yes, eu sou o Homem-Aranha Eu derroto todos os vilões da cidade Para com isso, bebê Aquilo ali não é vilão, bebê Papai, mas eu era Você falou que era vilão Eu queria derrotar Não, vilão é aquele ali Aquele lá era do bem Agora eu vou ter que usar minha arma aqui pra melhorar ele Você tem uma arma que revive as pessoas? Tenho, ó Pega a visão Aí, ó É isso aqui Bebê Eu vou ter que te dar um Vou ter que levar porrada Volta aqui Volta aqui Eu vou ter que chamar a Super Nanny Vem Ai, não, 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 não Você é doido, doido, guys Escorpionário Não, eu vim do subir aqui atrás de mim Acho que eu sou burra Eu sou Homem-Aranha Eu faço parkour Aí, ó Volta aqui Toma Toma Você é um lixo Ai, não, não, não Figas, figas, figas Figas, figas Figas, o que, rapaz? Você tá achando que isso aqui é brincadeira, pô? Eu quero brincar na montanha rosa Eu quero brincar na montanha rosa Ai, cala a boca Eu odeio crianças Bicho chato, bicho chato Vamos andar de jet ski Agora é sério Vamos brincar de jet ski Jet ski? Você sabe andar de jet ski? Eu acho que você não tem idade pra isso Sim, sim Eu acabei de falar com uma garota de Venezuela Ela me ensinou Pss, 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 pss Uau Yes Uau Eu caí incrivelmente dentro do perfeito lugar Uau Vamos andar de jet então, do B Não, eu quero vermelho Eu quero vermelho Ai, que criança enjoada Vai pro outro, ó, pirralha Vai ficar tão de dedo na minha cara, hein? Se você explodir o jet ski Você vai ser muito mal criado Vai Três Dois Um E Vai Ah Eu explodi o céu Agora eu vou ganhar com o meu Ah, droga, droga Quer saber? Eu vou abandonar esse garoto no meio do oceano Eu vou trollar ele E eu vou fingir que eu vou levar ele pras Maldivas Bebê Vem cá com o papai Que o papai tá com um barco Que incrível E a gente vai passear pro meio do oceano Não tô te ouvindo Tá muito alto o barulho Barulho de que, infeliz? O meu jet ski, né, papai? Toma Entra aqui no barco do papai, entra Papai vai te levar pra um lugar incrível Entra logo aqui, seu burro Vai ficar desaforado comigo? Eu tô ficando bolado Essa criança pirralha enjoada Ela não sabe nem subir nessa merda Vai, vambora Deixa eu subir Aí, papai Não sabe nem de pirraltar, gente Aí, eu vou te deixar lá Você já viajou Oxe Você já foi pro meio do mar? Meu Deus, pai Deixa que eu dirijo Deixa Não, você já foi pro meio do mar? Eu não já fui Eu quero ir pra Maldivas Então, já pra Maldivas Meu Deus, isso tá horrível Vamos lá Aqui Papai, querendo, tá voando É, papai sabe Aí, ó Pronto, filhão Não dá pra ver nada aqui Ó, como é que a gente tá longe lá da cidade, filho Tá vendo? Que incrível Tá, deixa eu dar uma olhada Deixa eu olhar o mar Pera aí, deixa eu olhar o mar Olha o mar, olha o mar Pera aí, tira uma foto minha Tchau Tá abandonado Seu bebê idiota Yes Agora eu vou voltar pra casa Yes Que incrível, pessoal Eu odeio meu bebê Nossa senhora Esse bebê é muito chato E valeu super a pena eu abandonar ele Lá no meio do oceano Yes E agora eu vou me ver feliz Eu não quero mais ter uma criança Galera Eu acho que o Homem-Aranha Ele tá amaldiçoado por algum vilão Aqui do GTA V Porque o Homem-Aranha não é malvado assim com as crianças, né? Mas Acabou rolando isso daí Então Tadinho do bebê Ele acabou ficando abandonado mais uma vez É uma história muito triste Mas eu espero que vocês tenham dado risada com a gente aqui fazendo essas palhaçadas Se vocês gostaram Vai deixando seu joinha Se inscreve no canal Pra acompanhar os vídeos diários Tamo junto Até a próxima Tchau